Música 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 Hoje o ponto é pra cura de amor Música 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 É o cheiro do mar, é o amor, é a coragem, é a feitiça da história E o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor É o mar, o amor de volta, o amor, o amor É o mar, o mar Então joga a dança de um homem suficiente Quem vai, Jardimho? Enfagam Vem falar Hoje o ponto é pra tudo até morrer E a manhã e o mar Hoje a dança te joga o meu juiz E a manhã Hoje o ponto é pra tudo até morrer E a manhã e o mar Hoje a dança te joga o meu juiz E a manhã Hoje o ponto é pra tudo até morrer E a manhã e o mar Hoje a dança te joga o meu juiz Sabe? Sabe? Obrigado.